Que tanto que eu achava que tudo era violino. Falaram, ah, eu quero esse violino. Quero botar um violino aqui. Não, a gente tava tentando compor uma coisa, tipo, faz pouco tempo. Não, já tô pensando um violino, já quero um violino. Só que eu descobri que não é violino. Aí ela, não, isso aí não é violino, isso aí é lap steel. Ela, tá, então eu quero um lap steel. Ela falou, eu quero esse violino aqui nessa parte. Não, isso aí não é violino, isso aí é, como é que é? Guitarra baiana. É, tem o bando também, né? Tudo era violino pra mim, é até o do piano. O fulalé que a gente fez lá, é o violino. Tudo era violino. Mas você mudou muito a identidade da Fê, ou não? Não. Oferecimento, Giasse Construtora. Pra você, o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Sozinhas, elas são incríveis e juntas, são perfeitas. Gostaram dessa definição? Gostaram? O que você tá fazendo, filha? Eu ia invadir sua câmera. Oi. Você é sempre assim? Pior, às vezes. Ah, é? Fernanda Ismane e Raquel Xavier, que prazer recebê-las aqui no Programa Humanos. Quanto tempo vocês estão juntas? Há quanto tempo na estrada? Vou fazer aula, vai, vai, vai. Quanto tempo? É. Dois anos e meio. Dois anos? É, por quê? Três. Confia mais nela. É, três. Vocês começaram a compor juntas ou tocar? Tocar. O que, barzinho, juntas, o que foi? Casamento. Casamento? É. Ah, o Fê, vai. Tá, mas como é que rolou essa parceria? Então, na verdade, a gente já se conhece desde muito tempo, a gente era pequenininha, a gente estudou juntas e a gente tinha muito amigo em comum e depois de muito tempo a gente se distanciou, mas um amigo me chamou pra cantar no casamento dele e a noiva chamou ela pra tocar no casamento. Isso. Aí a gente se reencontrou. Em momentos distintos. Sim. Raquel ia tocar lá e você ia cantar, hein? Isso. Aí a gente foi no ensaio juntas e disse, ah, tudo bom? Nem sabia que ela tocava, ela nem sabia que eu cantava, eu acho. É. Aí a gente se reencontrou. Tá, mas daí, Raquel, você viu que ela cantava pra caralho e ela viu que você tocava pra caralho. Foi isso, então? Aí foi. Aí foi isso. Então essa foi a junção. Ah, não posso falar caralho na TV. Vamos lá. Você viu que ela tocava pra caramba e é isso, vai. Foi mais ou menos isso? Foi. Aí a gente pensou, cara, encaixou perfeitamente, assim, deu muito certo. Aí depois daquele dia a gente começou a se encontrar cada vez mais pra cantar, pra cantar despretenciosa, assim, assim, nada de mais. E também a gente começou a ser chamada muito pra cantar em casamento. E era tudo na parceria. Aí a gente ia... Na parceria, como assim? De graça, não era isso, né? As pessoas na cara de pau convidavam vocês? E a gente se falava mesmo, tá casada? Deixa que a gente toca, deixa que a gente toca, a gente vai, de boas. E aí depois de um tempo a gente, pô, acho que a gente podia fazer... Dá pra ganhar uma grana com isso. Dá pra... Vocês pensaram, não, agora... Foram pra gente, na verdade, uma promotor chegou pra gente e falou assim, olha só, vocês estão por ir em dinheiro. Porque vocês podiam ter feito uma grana nesse ano só dos casamentos que vocês foram convidados. Eu tava nos 10, já, vai. Bem mais. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí a gente pensou, e a gente já tava cantando bastante juntas, em Instagram, tocava. Mas é muito difícil essa transição, né? De amizade pra conversar. Pra profissional. Tá, mas vocês tinham carreiras independentes da música. Ou não? Você não tocava em barzinho, nada? Não, eu não fizia nada, eu só cantava no Instagram. Ah, é? Só no Instagram? Eu só me tornei realmente um ser cantante, assim, né? Por causa dela. Um ser cantante. Tá, mas você tocava também na noite ou não, Aquela? Não, não tocava na noite. Também nada? Eu era musicista, né? Dava aula, sempre dei aula. E nunca tocou. Mas eu não tocava na noite. Eu tocava na igreja. Na igreja? Cantava na igreja. Não, mas tá valendo. Na igreja é um desafio gigantesco. Sim, 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 improviso, bastante coisa. É muito bom. Ela também tocava na igreja. É. Mas em igrejas diferentes. Não sei qual religião. Eu sou evangélica. A mesma. Mas em igrejas diferentes. Só que em igrejas diferentes. É, agora é diferente, sim. Tá, mas aí, Vila, você falou da transição. A transição da amizade pro profissional. Isso. Por que que foi difícil? Porque a gente tem que começar... Não perguntei pra você, eu perguntei pra ela. Tá falando com a Raquel agora. Dá licença um pouquinho. Hã? Pode ser? Já não tem quem falar mais aqui, né? Vai. É porque eu acho que muito da valorização também, da profissão, sabe? Então é muito difícil o pessoal entender que pagar um valor X pra tocar no teu casamento é importante do que chamar uma pessoa que não sabe tocar e pode comprometer um momento tão especial, entendeu? Então é complicado. A gente já teve alguns problemas, né? Com pessoas, assim, com amigos que não entenderam isso. Que tipo de problema? Eles não entenderam o que vocês queriam cobrar? É. Não, mas aí... Ficaram bravos com vocês? Literalmente, sim. Literalmente mesmo? Sim, literalmente bravos. Cortaram a relação por algum tempo. É pra ver que não era amigo, né? Sim. Já dá pra ver que não era, né? É que o problema do negócio da amizade, de começar a cantar, não foi entre eu e ela. Foi mais a gente tendo que encarar as pessoas, os nossos amigos. Isso, é. Encarar o quê? É, assim, ó, agora a gente faz profissionalmente o negócio. A gente até vai. É, assim, agora meio que cobrado, assim. Porque mesmo quando a gente não cobrava, a gente ensaiava, a gente tinha toda a aparelhagem, a gente tinha tempo investido nisso, né? Por que as pessoas acham, Fê, que o músico não tem que ganhar? Cara, porque eles acham que é só a gente chegar lá, fazer uma coisa que é automática e não vai... já ia. Bem, na real, as pessoas só sabem que é difícil fazer música quando elas tentam aprender. É verdade. Entendeu? Quando chega na pestana do violão... Tava conversando com um amigo meu esses dias, ele é professor, ele falou, cara, quando eu começo a ensinar uma pestana, 90% dos alunos dizem isso. É. Terrível, né? Começa a doer, machucar. Nossa, quando eu tava aprendendo a tocar violão, a pestana, eu deixei de lado o violão por um tempo. Deixou lá no cadinho. É, cheio, cheio. Quando é que vocês começam a compor juntas? Demorou ou foi meio natural também? Na verdade, compor, compor, a gente não compõe, né? Faz mais duas semanas, né? Já era um delas, né? Faz um mês que você tá falando que foi semana passada? Como é que é a história? Seis meses que você tá dando entrevista que semana passada você lançou um EP? Então, é que é a melhor. É que eu tô meio que de férias agora, faz duas semanas. Ah, tá. E a gente lançou o EP, segundo as minhas fontes aqui, aqui no ponto, dizem que faz um mês, mas na minha cabeça faz uma semana. Mas é melhor. Todo lugar que você vai faz uma semana. Eu falo faz uma semana, mas não faz, a gente faz um mês. A gente foi lá no programa, faz uma semana. Faz uma semana, todos os programas vocês foram. Tá, mas a Fernanda tinha algumas músicas. Tinha isso, aí eu... E quando ela te mostrou, Raquel? É, foi muito legal. Porque a primeira vez que eu ouvi uma música da Fernanda... Parece que já tá, já existe, né? Parece que ela já existe, de verdade, Fê. Parece que já existe. É. Parecia que não era de alguém daqui. Isso eu falei pra você a primeira vez, não. Eu lembro. Parece que não é de alguém daqui. Mas eu acho que é muito do... Pela música ser o que ela vive, entendeu? Ela ter essa autoridade com a música dela, entendeu? Então aí, tipo, tu sente que já existe, entendeu? Tu sente isso que vem dela. Aí... Ah, que bonitinho! Vocês são sempre assim. Ela é. Até no show, assim? Ela é, ela é. E aí, na verdade, eu não precisei compor, né? Eu só organizei a camiseta... A camiseta... A camiseta... Organizei a cabeça dela, entendeu? Que é bem difícil. Que é bem difícil. Praticamente é a psicóloga, né? A gente tem até hoje, né? Praticamente é a psicóloga. Tá, mas daí você fez quantos instrumentos? Todos? Eu fiz teclado, fiz guitarra, em uma música eu fiz baixo, violão... E acho que só piano. As pessoas não se sentem rebaixadas quando você fala assim, eu fiz todos os instrumentos. Sim, eu me sinto rebaixada. Você só faz a música? Sim, eu só fiz. O resto, ela faz tudo. Mas você tinha alguns vídeos cantando, violãozinho, você... Ah, não. Eu tinha já música no YouTube também, autoral. Já tinha música autoral no YouTube, mas era bem básico, assim. Tanto que mudou bastante pra quando a gente colocou na gravadora, no estúdio mesmo. Mudou muito. A Raquel deu a cara pras músicas. Eu mostrava referências pra ela e dizia, Raquel, eu gosto desses cantores, gosto dessas músicas e essas são as minhas músicas. O que que eu faço? Que tanto que eu achava que tudo era violino. Eu falava, ah, eu quero esse violino. Quero botar um violino aqui. Não, a gente tava tentando compor uma coisa, tipo, faz pouco tempo. Não, eu já tô pensando no violino, eu já quero um violino. Só que eu descobri que não é violino. Aí ela, não, isso aí não é violino, isso aí é lap steel. Ela, tá, então eu quero um lap steel. Ela falou, eu quero esse violino aqui nessa parte. Não, isso aí não é violino, isso aí é... Como é que é? Guitarra baiana. É, tem o band também, né? Tudo era violino pra mim. É até o do piano. O pulalé que a gente fez lá, o violino. Tudo era violino. Mas você mudou muito a identidade da Fê, ou não? Não, não. Se manteve, mas, ó, peraí, dá pra gente dar uma lapidadinha. A gente só botou um pouco mais de musicalidade, assim, na questão... Por isso que ficou tão legal, porque ela não tirou, eu mostrei pra ela a referência, eu queria uma coisa parecida com isso. E aí ela lapidou pra ser o Faze Man e o que que é hoje, entendeu? Mas tem todas, se tu for prestar atenção, todas tem uma qualidade musical de teoria mesmo, assim, de arranjo muito boa, entendeu? Por causa dela? Desde os baixos, desde tudo. Não, eu já ouvi, eu posso dizer que sim, elas têm. A música que o André gravou, meu Deus do céu, desumano, ele e o Gilson ali, tocando, entendeu? O André que esteve aqui, não, eu tenho que fazer as ondas. Sim, sim. O André Schneider esteve aqui, Gilson, nas Paulines, esteve aqui, nesse sofá. Agora eu consigo. Sabia que essa câmera é minha? Por quê? Porque ela é minha, não é pra... Cada um tem a sua num programa de TV, Fernanda, ó. Corta a delas, por favor. Não corta. E, ó, essa é de vocês, entendeu? É que eu quero ver na TV. Não, você não precisa ficar se olhando no retorno, essa é a dificuldade da televisão. Não, onde é que a gente estava? Ah, no Gilson, estava agradecendo o Gilson nas Paulines. Gilson e o André. Quando vocês foram para o estúdio com o Gilson, isso mudou muito também, Raquel? Mudou. Tanto que no começo era muito difícil até, na verdade, para mim era mais tranquilo, mas para a Fê foi muito difícil ela entender a voz dela, entendeu? Pela captação do microfone, pelo estúdio, é diferente de tu ouvir a tua voz gravada e tu ouvir ela cantando agora, assim, né? A mesma coisa, assim, ó, a gente gravando aqui e a pessoa vai ouvir na televisão, cara, já é diferente. Totalmente diferente. Então, toda essa adaptação foi... Nossa, eu lembro a primeira música que a gente gravou, eu falei para a Raquel, não quero mais. Tá horrível? Não tô gostando? O que eu vou fazer? Não parece minha voz, não sou eu. E foi Midnight Clause a primeira que a gente gravou e a primeira, um take que a gente fez da música foi aquele, eu não regravei nada da música, foi aquilo. E foi o take que quando eu ouvia, eu falei, Raquel, não tá legal, parece... Não quero, não quero mais. Aí eu falei para ela, parece que tá muito editado, tá com muito alto tempo, a Fernanda, não tem nada de edição, nada, não tem um, ai, de edição. Tá zero. É só a captação do microfone, entendeu? Eu falei, mas não, não pode. Aquela qualidade do equipamento. E o Gilson também, com toda a sua paciência. Tá, olha aqui, quem tá em casa, tá vendo esse vídeo, vocês estão com dois violões, eu fico muito feliz que você está tocando com o violão oficial do programa. Sim, olha, só, já assinamos. A Raquel já assinou. Eu quero uma música, vai. Tem casa que tá olhando vocês com o violão na mão. Eu ia falar uma coisa, a gente nunca tocou juntas. De dois jogos. Nunca mesmo? Ah, não, na vida, assim, a gente toca. Sim, mas em um programa nada? Não. Tá, então, por favor, qual que vocês vão fazer? Eu quero uma sua. Strong. Pode ser? Ou coffee. Tu que decide. Strong. Strong, vai. Não, 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 não. That's where you come You guide me, help me to move on That's where you come You're near, I won't fear, cause I know You're strong for both of us Strong for both of us Sometimes the world can disappoint you Wish you could go back, go back and undo your life Sometimes the pain is hard I wish you didn't feel nothing at all That's where you come You guide me, help me to move on That's where you come You're near, I won't fear, cause I know You're strong for both of us Strong for both of us You're strong for both of us Olha, até tirei as canecas pra não quebrar A gente já volta rapidinho aqui no programa Humanos Eu tenho o prazer de receber Fez Mania Eu Essa E Raquel Xavier Rapidinho eu já volto Voltamos Voltei aqui no programa Humanos E você já sabe Comigo, Mano Dal Ponte Duas entrevistas inéditas Todas as noites Na RTV Criciúma Canal 19 53.1 Da TV Aberta Canal 20 520 da NET E se você perder uma entrevista Vai onde? O Manos Talk Show no YouTube Você vai curtir todas as entrevistas Na íntegra Inclusive esta Com Fernanda Ismania E Raquel Xavier É isso aí Verdade que a Sasha te bloqueou Verdade que a Sasha te bloqueou Adoro essa história Não Muito bom Porque o pessoal que tá olhando em casa Vai, olha pra câmera Aquele foco, olha lá Ali, câmera Sasha É isso? Filha da Xuxa Eu mesma Então ela te bloqueou por quê? Porque as pessoas ficam te comparando Sim, faz dois anos que ela me bloqueou já Dois anos que eu atormento Você tá bloqueada? Bloqueada Eu tento ver Ela não me desbloqueou É muita gente que faz muito tempo Que me marca nas coisas dela Marca ela nas minhas coisas E um dia ela curtiu um vídeo meu Cantando Eu falei Ah, Sasha A gente curtiu meu vídeo Depois que tanta gente marcou Aí eu fui entrar no Instagram dela depois E falei Gente, cadê? Ela curtiu Ficou com nojo de você Foi? Ficou com raiva de você Gostei Vamos fazer Vamos mandar um recado pra ela Você é o Sasha Sasha, olha só Você é filha da Xuxa Né? Sim Filha da Xuxa Fernanda ama a Xuxa Desde pequenininha Desde pequenininha Todo mundo ama a Xuxa Por favor Desbloqueia Desbloqueia Fernanda Desmane Por favor Fezmane Fezmane Todo Samus Fezmane Desbloqueia Sasha Combinado? Combinado Já desbloqueou depois disso Não, desbloqueou depois disso aí Vai o que? Você falar de lenço Algumas músicas suas São muito intensas Elas refletem o que? Minhas amigas Como assim? É que tudo aconteceu Com uma amiga minha, entendeu? Ah, nunca contigo Jamais Nunca Nunca Crush Nunca Mas do que elas falam? Então, na verdade Primeiro é inglês, né? Isso, primeiro é inglês Já estão te achando metida Ah, como é metida essa amiga Por isso que ela está achando bloqueou, gente Vai, metida Não, é que assim Na verdade Eu componho muito Todos os dias É um escape pra mim É um diário Se querer compor pra mim É um diário Gosto, é meu refúgio Então ali está a minha vida Está tudo ali Tudo que eu penso Tudo que eu não penso Tudo que eu acho que penso Eu ponho nas minhas músicas As que a gente gravou De fato Que lançou no EP São seis músicas Que marcam épocas da minha vida Eu mostrei várias pra Raquel A gente escolheu só seis Que eram mais específicas Assim, né? Então ali nas seis músicas Tem Música de amor não correspondido Tem música de amor não correspondido Tem Música de um casamento Que não era meu Música de um casamento Que deu certo Que não era meu Tá E música de amor não correspondido E música cristã também Música minha Convivência com Deus Música Eu desabafando Também com Deus Então é um álbum Que pode até ser considerado Às vezes gospel Por duas músicas E secular Por outras duas músicas É bem É bem eclético Ele é bem misturado Porque é o que eu sou Eu sou misturada Não sou só uma coisa Eu não sou só cristã Eu sou cristã Que tem relacionamento E que E que é E que passa por um momento triste Um momento feliz Essa sou eu Você compõe geralmente o que? Em momentos ruins? Ou não? Não, na verdade Eu nunca consigo compor No momento que eu estou Sentindo alguma coisa Então se hoje Eu estou triste Por motivo X Eu não consigo compor Sobre esse motivo Mas aí eu vou conseguir compor Sobre quando eu estava feliz Por causa do motivo X Entendeu? Você volta É Aí eu consigo compor É estranho isso E aí eu sempre vou fazendo isso E por que inglês? Minhas referências sempre foram americanas Ou enfim Foram inglesas As minhas referências Sempre foram de músicas em inglês Eu acho que isso contou bastante Porque quando eu comecei A aprender a tocar violão Eu aprendi com músicas em inglês Taylor Swift Kobe, Kylie Então eu já comecei A minha linha de composição Sempre foi em inglês Por conta disso E eu sempre gostei muito de inglês Até aprendi a falar inglês Por causa disso E também Porque eu não queria Que ninguém entendesse Eu acho que era também Um refugio Eu queria falar Tinha um pouquinho de vergonha Até hoje eu tenho Pra mim é um bloqueio muito grande De escrever em português Porque enquanto eu estou compondo Meu pai está ouvindo na sala Aí ele vai pensar Mas tadinha da minha filha Que está passando por isso Mas ele já pegou As tuas músicas e leu? Já Eu não sei Ele leu todas? Já Ele pediu pra eu traduzir Eu falei não Não traduzo Mas aí um dia eu traduzi E aí ele entendeu O que a filha estava passando É Ele pegou Ele ficou preocupado Um dia desse ele chegou A filha Posso te perguntar uma coisa? Eu falo Aquele dia que tu compôs E tá a música que tu lançou O que tu estava passando? Por que? Que tu falou aquilo ali? E aí eu fiquei Ai pai Eu sou cantora É isso aí A gente É sentimental Às vezes a gente nem está sentindo Não é tudo aquilo ali Mas na hora É um sentimento incrível Aí eu compus Nem era Vocês acham que o jeito de vocês A Raquel Sendo mais comedida Mais centrada em você Não é contada? Centrada Sendo você como você é Gostei muito Obrigada Sendo você como você é É o que completa? Ai eu acho que é Certeza É um pouquinho do yin Do yang ali Sabe assim A estourada Você tem que dar uma freada nela? Hã? Tem que dar uma freadinha nela De vez em quando? De vez em quando A maioria das vezes Na hora inteira Mas agora já mudou bastante Mas mudou o que? Da relação profissional de vocês? É da gente assim Tipo eu já mudei E ela também já mudou muito Tipo vamos jogar um tema aí Horário Essas coisas assim Não tem horário? Tinha Tipo de pontual Você sabe que pra mim A maior virtude de um músico É a pontualidade Pra mim músicos que começam shows no horário Merecem o céu Não mas sabe o que que é? É que assim Concorda Raquel A Raquel sabe Eu nunca chego atrasada nos lugares Mas eu tô sempre atrasada Por isso que assim Não, não Eu tô sempre atrasada Não faz sentido Na vida Explica Eu tô sempre atrasada Daí assim Tipo pra buscar a Raquel hoje Ela falou Quatro horas me busca Aí falei Beleza Quatro horas te busco Aí Fiz minhas coisas Olhei o relógio Vinte pras quatro Tem tempo Aí nove pras quatro Eu falei Vou lá então Só que Aí eu tinha que trocar de roupa Eu tinha que fazer isso A gente tinha que fazer tudo Que eu não tinha feito Aí eu fui fazendo tudo Ao mesmo tempo Eu tô sempre atrasada Eu acho que tudo parte Da tua afinidade com a matemática Entendeu? Você tem problemas com Percepção de tempo Né? Muito mais Porque eu acho Que eu vou meter ela E transportar pra lá É que não faz sentido Tu tem que Por exemplo Ela tá na casa dela Ela vai me buscar E a gente vai pro lugar Então até ela chegar na minha casa Leva o que? Quinze minutos É longe Pra ti Só que Ela tem essa regressão De pensar Quinze anos Quinze anos Tem que sair uma hora antes Não, daí tipo Ela não consegue Não consigo Se depender de mim A gente sai tipo Dez minutos Ela sempre me pergunta Que horas que eu tenho que sair de casa? O que que você Menos gosta na Fê? Poxa O que mais te incomoda? Eu quero fazer um arquivo confidencial O que mais te incomoda nela? Você já falou pra ela? Não, acho que eu nunca te falei O que mais te incomoda? Vai Mas o que me incomoda É a bagunça mesmo A desorganização Não sabe? Você aprendeu lidar É, eu aprendi Mas eu melhorei muito Melhorou Meu Deus, eu sou outra pessoa Desorganizada em tudo Aham, até na cabeça Eu sou a mesma cabeça A cabeça a gente já viu Todo mundo que está em casa já viu Que você tem problema na cabeça Desorganizada Mas assim, fisicamente Com as coisas? É, com as coisas Com as coisas Sim, com as coisas O vilão Celular Vamos começar aí Hoje, desde que o seu celular está durando pra caramba Não é nem isso O que eu gosto nela É quando você convida ela pra uma entrevista Ela responde prontamente Um mês e meio ou dois depois Prontamente? Não, sim Mas é que o cara já sabe Eu já sei Eu falei com ela Eu já sei que tá Vai rolar daqui uns dois meses A entrevista Que daí ela vai ver Que absurdo Um dia ou outro Entendeu? Ela vai abrir Ela já foi pior Ela nem respondia Não é por mal Não é por mal Eu sei que muita gente que tá em casa Vai entender meu dilema Você falou que a Sasha curtiu um vídeo seu Que começou a te odiar A partir daquele momento Será que é porque ela falou comigo Que eu não respondi? Não pode ser Ela falou que você e você não respondeu Não Mas ela vai procurar Já pensou Tem uma senhora Adorei o seu vídeo, Fernanda Pô, que bacana Como estamos parecendo Ela te elogiando Tá lá, guardado lá Já pensou Alguns outros famosos já curtiram coisas suas? Já O Victor Clay Sempre que eu posto alguma coisa dele Ele sempre comenta Uma vez ele compartilhou um vídeo Que eu fiz cover dele Ele ouviu inclusive o EP Ele elogiou o EP Pô, que bacana É Fiquei feliz se ele divulgasse assim Mas ele não divulgou Mas ele falou Eu fiquei bem feliz com a opinião dele Quem mais? A Kobe A Kobe A Kobe Como que eu ia esquecer da Kobe A Kobe é o amor da minha vida Que me mandou uma carta Inclusive, né? Uma carta Me mandou uma carta Carta, carta? Carta, carta No meu endereço Ela me seguiu no Instagram E falou Oi, Fernanda Isso aqui é inglês, né? Porque ela é americana Oi, Fernanda Tudo bom? Amei teu vídeo Pode me mandar teu endereço Pra eu te mandar um negócio especial? Eu pirei Eu comecei Eu literalmente Não trabalho Eu dei um derro E aí eu saí correndo Eu falei Meu Deus A Kobe me seguiu A Kobe falou comigo E mandei meu endereço Aí eu recebi em casa Uma cartinha dela A letra da música dela Escritinha com Com o autógrafo dela Olha Tá num quadro isso? Tá do lado da minha casa Da minha cama É, você vai perder daqui a pouco, né? Bota num quadro Aí, ó Eu tô entendendo Bota num quadro pra Raquel Entendeu? Que ela vai guardar no lugar Mas é que se tiver quadro Vai quebrar Vai quebrar o vidro? Vai Eu quero mais uma Acabou Eu quero uma bem tensa Que machuca Vai, Raquel Puxa, puxa Aquela mesmo Olha o pesado At midnight You call me Asking Where are you at? I quickly Fall for this Kind of truth My self-love Is fading And I'll do things I might regret Love is art But we're just a sketch Because you don't give a damn for me I wish I would've known then That midnight calls Are dead as you as I I wish I would've known then That midnight calls Are the start of the end At midnight It's strange how things are A little more intense You were a school for me I wish I would've been a little less Naive in these Ignorance is not a bliss Been hitting facts Take all your peace It's been quite a journey With you All the mess that you do You can't take back Because you don't give a damn for me I wish I would've known then That midnight calls Are dead as you as I I wish I would've known then That midnight calls Are the start of the end You say things that you don't mean I mean the time you queen You mean that my dreams You're alive to my tears But I mean what I mean I mean the time you queen You mean I saw my dreams And then you disappear And then you disappear But in the mornings You show up like nothing's wrong In the mornings You act like you care But you don't give a damn for me I wish I would've known then That midnight calls Are dead angels I wish I would've known then That midnight calls Are the start of the end I Range I shall have to end O program is going to stay It's more quiet I just have to thank you You wrap you That's what? I don't know It fits in It's wonderful It's very easy It's good bet It's nice It's a lot of It's kind of elogio Elogio I will enjoy you You always do From your first time I heard you That's what I've listened to your song I've seen you que é incrível, é única e tem uma identidade inigualável. E Raquel, você é foda. Você sabe que é foda, você sabe que é foda, entendeu? Você é bacana demais. Eu acredito que o mundo vai ser pequeno demais para vocês duas. Obrigada. Obrigado pela presença. Posso dar um abraço ou vai estragar aqui o microfone? Vai estragar o microfone. Não, não vou fazer assim. Obrigada. Fernandes Mania, segue lá. Eu. Segue lá no Instagram. Segue no Instagram, Fez Mania. Raquel Xavier. Fez Zmania com esse mundo. Isso, Fez Zmania com esse mundo. Zmania, procura lá. Zmania. Como é o nome da música? A mais famosa. Midnight Calls. Ninguém entendeu nada. Entendeu sim. Dá para escrever embaixo assim, Midnight Calls. Dá, mas é muito trabalho. A gente não vai botar, é muito bom. É para pensar se nós vamos botar depois. Isso é bonito. Agora, tá? Midnight Calls. Sasha. Menos. Coraçãozinho para a Sasha. Sasha, olha lá. Segue a Fê, né? Desbloqueia a Fê. Obrigado a você. E não esqueça de uma coisa, tendo probleminha na cabeça, cantando bem ou não. Somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Giasse Instrutora. Boa noite. Beleza. Luiz魚. E aí, já tá? Eu tô te Siceno. channels... E aí, já tá? E aí, já tá? E aí, já tô te aqui. E aí...